Senhoras e senhores, o Ganhando Amigos dessa semana está aqui em Goiânia, mais especificamente aqui na Praça das Mulheres Bonitas. Por isso, hoje eu vou na casa de algum fã meu, sem ele saber, fazer uma festa. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a minha rede social e vou escrever. Quem tá afim de me receber em casa? Vamos lá, gente? Bora! Essa daqui é a dupla sertaneja, Davis Robson, é uma das 95 duplas desse quarteirão aqui em Goiânia. A gente vai procurar aqui qual é a melhor opção e aí a gente vai lá fazer um happy hour na casa do cara, sem ele saber, beleza? Beleza! É casado, vamos lá fazer a festa na casa dele e vamos fazer ele separar da mulher porque a gente vem aí fazer uma festa boa. Essa é a galera da festa. Fazer uma festa na casa do cara, happy hour, dupla sertaneja, trocar o puteiro. Vamos lá. Goiânia é a terra da festa. Suíte 14, banheira de espuma, vai se amando e a lua por testemunha, de andar, luz de vela, champanhe, canseja, e a vida inteira o nosso amor de sol e mesa. Suíte 14, banheira de espuma, vai se amando e a lua por testemunha. Vai dar parada. Você está sozinho? Está aí meu amigo. É minha filha. Vamos lá então. Véio, quantos anos você tem, Gissé? Você faz o que é da vida? Eu tenho 29 anos, eu já apresento. 29 anos, você é presidente comercial, você mora em Goiânia desde que nasceu? Não, eu morei em Goiânia há 2 anos, sou de Minas, sou de Naúnus, perdo BH. Ah, tá legal. E por que os endereços aqui são tudo C2, Quadra 900? Porra, parece túmulo, mano, que você está indo buscar. Não tem uma rua chamada Marcelo de Oliveira? Não, tem também. Não tem um fundador? Tem também. Entendi, velho. Não conheço. Entendi. Tem alguma coisa para comer aí, para oferecer para a turma aí, né? Porque a galera vem aqui na festa, não tem nada, né? Pega aí, tem bolo, caralho. Não, pô, você falou. Eu sou o Souza. E também na cor do pecado, e quando eu pego arraso, e quando eu pego arraso, pense nele. Você sabe que não tem brincadeira, e quando pega é treta, e quando pega é treta. E aí, galera, tem abendoim, fica à vontade aí, galera. E aí, pegação, pegação. E aí, Davidson e Robinson. Uma cerveja, um whisky e um cigarro, eu não tô nada bem, vi minha ex beijando tudo dentro do carro. Há tempo que foi embora, a dona dessa morada, até o vento murmura, seu nome de madrugada. E o embarcador, eu corto ele na escola, minha mulher namora dela. E o que nós namoramos, meu pagode está no lugar. Esse é o tema, esse final de festa, a festa do sol, tá acabando a festa. Não quero nem ser loucura, me dizer que não te quero, vou negando as aparências e razão e evidências, mas aquele bem-vindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, eu te lembro que eu desejo, eu te amo mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu te pego na minha vida, não vai ter que dizer que se quiser de mim. E o que? Só quero que você diga que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Estou chateado? O que aconteceu? Estraguei seu dia, meu. O que foi? O que que? Atrapalhei aí, meu. E aí, meu? O que é que você adorou, velho? 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 O que é que eu adoro? Vamos embora, vamos embora. Gente, obrigado. A ideia era só fazer uma festa. Muito obrigado ao Gessé. Valeu por ter se dindo na casa aí. Valeu, gente. Esse foi o Ganhando Amigos dessa semana. Aqui na casa do Gessé, a gente veio, fez a festa aqui. em breve tô na sua cidade fica atento nas minhas redes sociais eu posso passar na tua casa tomar um banho comer porque eu me beneficio do meu fã senhoras e senhores estou aqui em florianópolis eu vou aproveitar que estou aqui na área e vou me beneficiar de algum fã vou escrever aqui ó quem é de floripa e vai me chamar para dar um rolê em casa manda inbox com a localização hoje um fã vai me mastagiar vambora mimica